Música Conforme estamos falando desde o começo do programa de hoje, atualmente no Brasil 32 mulheres morrem por dia vítimas de câncer de mama e as atividades do Outubro Rosa, felizmente vamos reverter, vamos mostrar as vitoriosas mulheres que enfrentam isso de cabeça erguida e nós estamos falando sobre esse assunto com a assessora de marketing e eventos do imama, a Laura Encalefe, e com a advogada e voluntária do imama, Maria Cristina Franceschi. Maria Cristina, o trabalho, esse trabalho é totalmente voluntário, é um grupo de advogados, mas ele é feito mais aqui em Porto Alegre. Como é que é feito para as mulheres do interior do estado que moram em outras cidades, por exemplo? No momento, isso é uma dificuldade e ao mesmo tempo nós acalentamos um sonho. Algumas senhoras estão se dirigindo a Porto Alegre para buscarem esse atendimento, mas nós já estamos construindo um projeto para uma interlocução importante, incisiva, com os presidentes das subseções da OAB no interior do estado para que a gente consiga chamar os advogados do interior para a defesa desta causa. Porque, na verdade, eu acho que o imama defende uma causa, que é a causa da cidadania das mulheres que têm o diagnóstico ou tiveram o diagnóstico da doença. Então, nós queremos interiorizar este projeto e depois expandi-lo além das fronteiras do Rio Grande e levá-lo também para outros estados brasileiros. Porque não dá mais para esperar pela efetivação dos direitos das mulheres com câncer de mama. Os direitos já existem. Eles estão na Constituição Federal. Eles não são efetivados. Esses 20 anos de mama, houve muitos avanços. A luta não foi pouca, mas houve muitos avanços. A luta não foi pouca e a luta continua. E durante esses 20 anos, nós fomos aprimorando projetos, os programas, os próprios serviços de acolhimento aos pacientes. Conseguindo também fazer a seleção do que a gente consegue atender melhor uma grande parte dessas mulheres que têm as necessidades. Então, hoje, se uma pessoa tem dúvidas sobre o seu diagnóstico ou sobre o que vai fazer com o seu diagnóstico na mão ou como conseguir, a gente está com as portas abertas aqui em Porto Alegre. Também temos duas unidades no interior, Bento Gonçalves e 3 de maio. De segunda a sexta-feira, no horário comercial. E ali a gente tem uma recepcionista que, quando recebe essa pessoa pela primeira vez, tenta conversar, saber quais são as necessidades dessa pessoa. Então, a gente tem lá alguns projetos como... Deixa eu mostrar um... Deixa eu interromper um pouquinho, porque se não der para mostrar todo, nós vamos mostrar só um pedaço. Mas tem um material de vocês da campanha deste ano, eu acredito. Isso, se vê, tisse. Vamos acompanhar agora. O Imama, Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, está fazendo 20 anos. Essa é uma história sem fins lucrativos, de dedicação e cuidado com a saúde da mama dos gaúchos e apoio àqueles que enfrentam o câncer de mama. O Imama é responsável pela criação e coordenação de diversas ações, projetos, programas e serviços que buscam incentivar o diagnóstico precoce e o conhecimento coletivo. Assim como dar suporte ao paciente e à família, agindo sempre em defesa da causa. Mas o Instituto precisa da sua ajuda para continuar orientando e acolhendo a população. Só que queremos a sua ajuda de um jeito diferente. Sabe qual o melhor jeito de ajudar o Imama? Doando seu e-mail e a sua atenção. Funciona assim. Você doa o seu e-mail e nos autoriza a repassá-lo para empresas parceiras da instituição. As instituições parceiras vão doar ao Imama 50 centavos por e-mail acessado. Ou seja, se 100 mil pessoas doarem e acessarem seu e-mail, o Instituto vai receber 50 mil reais para continuar dando atenção à saúde da mama. Agora imaginamos que você esteja se perguntando, mas o que essas empresas vão fazer com o meu e-mail? Elas vão enviar para você, uma vez por mês, um e-mail com ofertas que considerem adequadas ao seu perfil. Esse e-mail será assinado também pelo Imama. Assim, você sabe que está recebendo aquele e-mail porque decidiu ajudar o Instituto. Pronto para doar o seu e-mail e ajudar o Imama? Simples assim, então. Entra na página do Imama. Entra na página do Imama, na própria home, tem o hot site. E a pessoa se cadastra ali, colocando nome, e-mail, cidade, estado, idade e sexo. E isso tudo vai ser compilado num grande mailing. Nós estamos buscando parceiros para que também respeitem todo esse mailing, que é um mailing engajado, que é um mailing de pessoas que reconhecem que podem ajudar a causa. E o Imama, a sustentabilidade do Imama para continuar. E além de oferecer o e-mail, essas pessoas podem também oferecer algum trabalho voluntário. Claro, elas podem, porque ali também tem todos os nossos contatos, com certeza. E essas empresas são anunciantes que vão ser renovadas de tempos em tempos e que enxergam na causa também, são, como a gente diz, empresas cidadãs, né? Que elas enxergam que a causa tem, vamos dizer assim, é muito nobre e é muito urgente, né? Além dos prédios, dessa campanha do e-mail, tem os ônibus, tem o diagnóstico precoce. Que outros eventos agora em outubro? É, agora dia 10 a gente tem no Muiu Shopping o quiosque do Imama, com mais todo esse lounge da campanha. Nós vamos ter palestras educativas sobre nutrição funcional, sobre a estética, a autoestima da mulher durante o tratamento, depois do tratamento. Nós vamos ter também alguns eventos assim, que por exemplo, a Farms vai fazer uma festa em comemoração outubro rosa, vai ter uma copa de tênis na Sojipa, em benefício ao Imama. As mulheres estão convidadas também a participar jogando, né? Nós vamos ter o pedágio Pink Stop nos parques, pedindo doações, entregando itens do Imama. Então, assim, são vários eventos. Vamos ouvir falar de muitos, muitos eventos. Muitos. Então, assim, todas as informações na página do Imama, inclusive, assim, outros advogados aí que estejam nos acompanhando, quiserem se integrar bem rapidinho. Então, assim, eu convido as mulheres que tiverem os seus direitos fundamentais violados, que denunciem isso ao jurídico do Imama, para que nós possamos tomar as providências necessárias, né? E ajudá-las. E eu conclamo também os advogados do Rio Grande do Sul a participarem dessa luta pela cidadania das mulheres com câncer de mama. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nós agradecemos pela venda aqui. Muito obrigada. Até uma próxima. Parabéns pelo trabalho. Que outubro seja muito rosa. Não só outubro, como outros meses do ano. Muito obrigada. O Cidadania fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia. Uma boa noite. Um bom fim de semana. Até lá. Um bom fim de semana.